Sim, sim, tá começando mais um Stock Pickers, o maior, o melhor, o inigualável, o único podcast de mercado de ações do Brasil. Eu sou Tiago Salomão e hoje o episódio 15 vai falar de Bovespa fora da Faria Lima Leblon. Para quem acompanha aqui o mercado financeiro, a gente está aqui na região do Itaim, região nobre de São Paulo e boa parte dos gestores, dos bancos de investimento, das corretoras estão concentradas aqui na região do Itaim e São Paulo ou na região do Leblon, no Rio de Janeiro, nessa ponte aérea que o São Paulo concentra boa parte do mercado. Mas não é só aqui que respira o mercado de renda variável e eu trouxe aqui dois nomes, três, um mais a região sul e o outro do Nordeste para falar como é que é a vida de um Stock Picker fora do eixo Rio-São Paulo. Mas antes de apresentar meus convidados, primeiramente deixa eu agradecer a todos vocês que já estão seguindo a gente no Spotify, no Twitter, no Instagram. Se você não segue ainda, vai lá, Stock Pickers, coloca lá para você receber as notificações dos novos episódios, aí você não vai deixar de ser avisado quando sair um episódio novo. E no Instagram e no Twitter a gente traz uma série de novidades, memes e até agora tem o Stock Pills, ou Stock Pílulas, ou Stock Bullets, a gente não sabe o nome ainda, mas toda semana vai ter uma análise de uma determinada ação feita por um gestor convidado. Bom, Renato Santiago, sempre aqui do meu lado, como é que você está, meu querido Zangar da Faria Lima? Muito bem, é um prazer estar aqui de novo. Você está muito bonito com essa meia. Essa meia aqui é uma obra de arte, cara, literalmente, não consigo descrever. A gente precisa tirar fotos das suas meias, tem que ter um destaque no Instagram com essas meias incríveis. Eu estou com a minha meia da Rico mesmo, porque eu sou rico, rico em investimentos, tá? Ainda não cheguei na quantidade financeira necessária para ser rico. Você tem jabá, né, cara? É isso aí, é isso aí. A Nike mandou alguma meia depois do programa? Não, zero, nenhuma. Nem a Renner, nem a Nike, nem a Luiz Bertoli. Cagaram pra gente, tudo bem. Estou só esperando aqui. A vida é assim. Aqui do meu lado está Felipe Pontes, ele que é professor da Universidade Federal da Paraíba. Cheio de anotações aqui. E como um bom professor já está cheio de anotações no seu caderninho. Preencheu um caderno já. E anotando mais. Ele tem também um clube de investimentos. Clube de investimento tem nome ou simplesmente é um clube de investimento? Tem, tem nome. Qual é o nome? O nome chama Azuri. Azuri Clube de Investimentos. E ele, quantos anos você tem, professor? Eu? Eu? A pessoa? A pessoa, professor? Tenho 30 anos. 30 anos é um bom. Muito novo, já tem um clube, já é professor e vai falar um pouco de como é que é o mercado financeiro lá no Nordeste. Aliás, já deixar um ponto interessante, né? A gente tem o Stock and Roll Pickers, que é a lista de músicas de rock and roll que está lá no Spotify. Eu sei que a maioria dos nossos ouvintes ouvem... Como é que é o nome daquela... Marília Mendonça e mais algumas duplas que eu desconheço. É, então... Sertanejo duvidoso, eu classifico. Uma das coisas que me deixou triste de estressar os dados do Analytics do Spotify foi descobrir que a maioria dos nossos ouvintes ouvem sertanejo. Não é da conta, né? Mas a gente aqui gosta de rock and roll. Mas pouco a favor também. É, bem pouco a favor. Exatamente. É quase como o Call de Itaú. E o professor deu uma contribuição. Muito nordestina para a lista do Stock Pickers. Quais são as duas músicas que você colocou? Uma eu nem faço a menor ideia de quem era aquela banda, mas a banda famosa é do Raimundos. Qual é a música do Raimundos? A do Raimundos foi Puteiro e João Pessoa, tem que ser, né? Puteiro e João Pessoa, muito bom. Aliás, minha mãe adora essa música, um beijo, mãe. E a outra foi 1945, da banda Dead Nomads, que é a principal banda de punk rock e hardcore do Nordeste. Que maravilha. Que lá da Paraíba, por sinal. Que maravilha. Pô, isso é cultura brasileira. É, você não ouve Stock and Roll Pickers, se eu ouvisse. É, vocês acham que na Paraíba só tem forró? Pô, lá tem hardcore e punk rock também. Esse zangar da Paraíba é muito preconceituoso. Não, o que é isso? Bom, e aqui está, mais uma vez, o Daniel Alberini, da CTM Investimentos. Ele já esteve no episódio da semana passada, então, inclusive, quem não ouviu, ele já deu um call de Vale na semana passada. Então, vocês não nos perguntem sobre Vale, que a gente não vai falar nada disso aqui, porque o Alberini vai falar hoje de Small Caps. Mas, só para quem não lembra de você, Alberini, há quanto tempo existe a CTM, ativo sobre gestão, rentabilidade, enfim, hora de você vender seu jabá aí do que... Obrigado pelo convite, Thiago. Bom, a CTM existe desde 2012. Então, nós fundamos a CTM no dia 4 de julho de 2012. É uma feliz coincidência com o 4 de julho americano. E nós começamos com um clube também, esse clube começou em 2010 e em 2013 ele foi incorporado pelo nosso CTM Estratégia, que hoje está funcionando desde então, né? A CTM hoje ela está com aproximadamente 220 milhões sobre gestão e crescendo, subindo. E é fundo de ações? Fundo de ações. A gente tem um multimercado, tem um fundo de ações, tem um fundo agressivo que a gente abriu pós-eleições, para tentar surfar um pouco mais esse ciclo econômico, recuperação, queda de juros, eventualmente o que dá para fazer, com um pouco mais de flexibilidade. Uma das coisas que nos deixou muito revoltados, entre aspas, foi que o case de Unipar, como a gente tinha uma restrição de venda, de limitação dentro do CTM Estratégia, a cada vez que o fundo chegava em 20% de concentração, a gente é obrigado a vender. E aí o Unipar foi aquela coisa que subia 5, 10 todos os dias. E aí todo dia a gente tinha que vender a ação sem querer ter que vender, porque estava barato. E aí isso nos deixou um pouco revoltados e a gente falou, pô, a gente tem que ter um produto que a gente não precise vender quando subir. Aí vocês criaram esse fundo. A gente aguardou a eleição, obviamente, né? A gente poderia estar num outro cenário aqui vendendo lenço, ao invés de estar falando de ação. E aí a gente... Eu acho que não teria Stock Picker em julho de 2019 se o resultado da eleição tivesse sido outro. Então, e aí com a virada do cenário eleitoral, a gente aí criou o novo fundo pra ter essa maior flexibilidade e poder manter os cases da maneira como achar melhor e se quiser alavancar o fundo, alavancar também e por aí vai. Legal. Bom, só pra completar a roda aqui, eles estão desmicrofonizados, mas Matheus Soares está aqui do meu lado, o Vinícius Júnior da Bovespa. Já fez uma boa estreia, né, Renatão? Fez uma excelente estreia. Menino vestiu a camisa do Real Madrid. Fez golaço, mandou de bicicleta, é isso aí. Gostei, gostei. E também está aqui o Tales. O Tales veio de Salvador só pra ver o Stock Pickers. Não, estou brincando. Ele veio pra ver o curso... Não foi essa prova? Não, não foi. É brincadeira. Seria legal se fosse. Mas ele veio pra fazer o curso do Richard Rittenband lá na Convex. Aliás, um abraço pro Richard. E, bom, veio na cara, na coragem, falou, quero ir aí. Assisti o Stock Pickers e falei, vem aí. Então, ó, fica a dica aí. É fácil chegar aqui. Pode perguntar pra gente lá no Instagram. Você pode ouvir um não ou pode ouvir um sim, dependendo do nosso humor do dia. O Tales foi bem simpático e nos convenceu e está aqui assistindo. Depois ele vai dar um depoimento. Mas, bom, vamos começar? Meus queridos convidados, como é que é o mundo da renda variável fora aqui do eixo Faria Lima Leblanc? Então, vocês já vêm pra cá bastante, não sei a frequência que vocês vêm, mas o dia a dia de vocês é distante daqui. Como é que é? Quais as vantagens, desvantagens? Primeiro, com o professor, que o Alberini já falou no programa passado alguma coisa sobre isso. Professor, quero saber como é que é lá na Paraíba o mercado de ações. Bom, eu não sei muito bem como é aqui, então... Mas eu imagino que não, assim, em geral, como a gente tem internet hoje, acho que muita coisa dá pra fazer de longe, dá pra analisar a empresa, dá pra ligar pra rir. Fica difícil, talvez, não fica difícil, é fácil. Fica caro vir pra reunião com a empresa. Mas também dá. Assim, uma vantagem grande que eu vejo... Primeira vantagem, eu não fico perdendo tempo em trânsito. Essa é uma grande vantagem. Todo mundo que não mora aqui tem essa vantagem. Pra gente, o trânsito é bom, porque a maioria dos ouvintes stockpickers agora estão sofrendo aqui na marginal e estão sofrendo com o trânsito. Eu não gasto tempo com o trânsito, eu tenho talvez um ar melhor pra respirar, isso facilita liberar o cérebro pra pensar um pouco mais. Uma vantagem também, eu fico fora do ruído, você vai pra um bar e tá todo mundo falando de ações aqui em São Paulo, lá na Paraíba não é tão assim. Não sei em que bar é esse aí. Ah, você vai aqui no Trabuca, aqui nos arredores, é... Mas é curioso, porque esses dias, até esses dias, começo do ano, tava num restaurante aqui em São Paulo e a turma de trás na fila do buffet falando de PetroRio. Porque tem que comprar PetroRio, eu falei, pô, começa a vender, liguei lá no escritório e falei, ó, começa a vender aí, né? Cérebro e história do Rock Fair e o engraxate, né? Nós estamos num congresso aqui de contabilidade, né? Aproveitei a agenda pra vir pra cá. Aqui na USP. Na USP, congresso da USP de contabilidade. E um outro professor que faz parte da gestão do clube, o professor Orleans, ele veio antes e pegou o metrô e no metrô ele escutou três pessoas conversando, acho que sobre Banco Inter ou sobre alguma outra ação que subiu muito. São ouvintes em casa aí. E aí os caras estavam falando que, não, tem que comprar muito Banco Inter, vamos... Ah tá, se falasse que era pra vender, certamente era o Luiz Alves, a Versa, que dependeu o short de Banco Inter. E assim, eles não tinham, pelo que ele me passou da conversa, não tinha muito fundamento, não, era só o preço subiu, vamos comprar. Então, tem muito ruído nesse sentido. Vocês acham que a gente tá nesse momento, aquela maldição da capa da exame, já que saiu a capa da exame, da euforia da bolsa, chegou esse momento agora? Eu acho que quando eu estiver num ônibus na Paraíba e o pessoal falando de Banco Inter, eu acho que sim. Mas você pega o ônibus lá. Então, eu tenho carro, mas eu não tô andando mais de carro, acho que esse ano eu devo ter pego o carro umas três vezes só. Já tem patinete lá? Não, ainda não, ainda não chegou. Aqui é caótico isso. Eu tô andando de Uber, de ônibus e de bicicleta. Acho que a gente tá longe disso e o dia que a gente começar a subir vai virar bolhespa, aí a gente pode começar... Bolhespa. É, acho que dois anos atrás um jornal da Paraíba me pediu pra eu falar sobre Bitcoin. E aí depois disso, isso foi em dezembro ou em janeiro, foi quando o Bitcoin começou a derreter. Então lá a gente não tá me impedindo pra falar de... Esse jornal vai falar de bolsa, aí chegou a hora. Eles me pedem pra falar de poupança, então não chegou em ação ainda. Que bom. É, eu dei uma entrevista recentemente, acho que foi pra Band News e o tema em volta foi do FGTS e agora? O que a gente faz com o dinheiro? Bota na poupança, bota no... Olha, tô vendo que tem um espaço ainda pra bolsa subir, né? As perguntas ainda não estão aquelas focadas em qual ação que eu devo comprar, né? Não, peraí. O pessoal ainda tá pensando... No caso desse FGTS, o economista que foi falar na TV falou de poupança. Se você tiver dívida, você paga dívida, invista na empresa. Se não tiver empresa nem dívida, bota o dinheiro na poupança. Então a gente tá longe ainda. Que bom. Que bom. A gente fica feliz porque tem um espaço ainda pra muita gente saber das maravilhas do mercado financeiro. Alberini, e você? Como é que é? Eu sei que lá, pelo menos pelo Twitter, né? Tem um pessoal já bem ativo ali em Curitiba, mas como é que é lá o centro financeiro? Eu diria que quando a gente começou, há sete anos atrás, o mercado não tinha tanto bate-papo de ações, não tinha esse tipo de comentário. Até porque o Twitter nem era tão disseminado ainda. Mas de qualquer maneira, você não tem um grande mercado. Você tem realmente algumas rodas de bate-papo. Eu, por exemplo, tinha alguns amigos mais velhos do que eu. A turma da terceira idade que adorava tomar café e falar de bolsa. Então você tinha algumas rodas assim lá. Então tinha um cafezinho tradicional lá. Você chegava lá cinco e meia, seis horas da tarde. Eu brinco com a minha esposa e falo assim, se eles ouvirem isso aqui, depois eu vou ter problema. Mas eu falava, fui tomar café com a meia dúzia de cotonete lá, né? Porque estava toda turminha de cabelo branco lá. E aí a gente... Se eles ouvirem eu vou ficar feliz. Porque esse pessoal da terceira idade está ouvindo o Stock Pickers. E eles são nota 10, porque contemplam justamente a experiência. Então a grande troca nesse sentido era que nós somos novos e sempre estamos estudando e trazendo coisas, mas eles têm a história. E aí você juntar o contexto da história com o contexto atual e técnica e números e tal, poxa, sempre sai algo muito produtivo. Então acredito que isso é algo muito positivo, porque você ainda tem algumas rodinhas, vamos falar assim, de mercado. Então fora do eixo aqui daquela coisa de bate-papo mais profissional, né? De, poxa, eu vou conversar com o gestor, eu vou bater um papo. Não, lá você tem algumas rodinhas de pessoas que gostam de investir e que aí você fala de ações, de mercado, de tudo, bate-papo, troca ideia. Isso é algo bem legal. E como o professor falou, acho que um ponto muito positivo é o fato de você estar fora do eixo e de pensar diferente também, né? Então você, às vezes, está um pouco fora dos ruídos que Faria Lima Leblon, muitas vezes criam com alguns cases, com algumas empresas e até você acaba descobrindo depois, né? Do porquê que... Ah, mas pô, a turma aqui não gosta disso por causa de ter um assunto assim, assim, assim. Então isso é legal. Muitas vezes proporciona... Se ouve menos bobagem também. É, também ajuda, ajuda. Então, nesse sentido, a gente fica mais focado no que realmente a gente está olhando, está fazendo as análises individuais, sem ruído. Então isso é legal. Eu tenho uma curiosidade enorme em saber como é que seria viver fora desse meio, porque eu vim da InfoMoney, né? Então meu DNA sempre foi ir atrás de informação. E estar aqui no meio do Itaim facilita muito isso. Porque eu pego um elevador, já tiro uma análise de Gerdau, com o cara que está descendo o elevador. Aí eu vou almoçar, já vejo um cara que tem ação da PetroRio e começa a falar comigo. E você vai carregando uma série de informações que, para mim, que sempre tive esse DNA de coletar informação, de produzir conteúdo com base no que os outros estão me dizendo, isso me ajuda muito. Já vocês, basicamente o insumo é o balanço da empresa, o que você tirou da empresa e é quase como um jogo com uma vida só, né? Se você não pegou a informação na hora... Mas eu, particularmente, quando tem esse tipo de coisa, eu prefiro pegar e ir direto lá na empresa. Marcar de realmente ir lá, olhar no olho, de sentar, de ver as coisas acontecendo. Eu gosto muito desse exemplo, nesse sentido mesmo. A gente estava olhando o Magazine Luiza, lá atrás, lá atrás, lá, a gente estava olhando o Magazine Luiza e falando, poxa, vamos comprar, vamos investir. E aí, nisso, a gente fez justamente a besteira de ligar para dois, três amigos aqui de São Paulo e falar, pô, o que vocês estão vendo? Não, isso aí vai quebrar, não põe a mão nisso, tira a mão disso que isso aí vai quebrar. E tudo bem, o cara está aqui, está ouvindo que, eventualmente, o que os bancos estão falando, o que o crédito está dizendo e tal, aquela coisa, né? E, poxa, me arrependo até o último. Não dá para confiar em paulistano. É, depois a gente... Esse lá atrás era quando? Foi no meio da crise ali, pós Dilma, ali, acho que a ação estava... Dois reais a ação? É, foi depois, assim, teve a abertura de capital, aí a ação caiu, 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 aí chegou lá, acho que oito reais, nove reais, antes do split, bem antes ainda, né? Então, seria, a preço de hoje, seria talvez, acho que cinco, dez, alguma coisa nesse sentido aí. É, e para quem não está contextualizado, o Magazine Luiza está beirando os 250 reais. E aí eu falei para o meu sócio, até inclusive o seguinte, falei, ó, a próxima empresa que for quebrar na bolsa, você me avisa, porque eu quero ter. Porque as últimas que tiveram essa conotação de que iam quebrar, todas multiplicaram por oito. Os Eminas, Gerdau, Magazine Luiza, e dá para você encher duas mãos aí, bem tranquilamente, de empresas que iam quebrar e multiplicaram. Eu te interrompi, professor, você tem uma história legal para contar? Então, lá na Paraíba, apesar de nós estarmos longe daqui do mercado financeiro mais real, assim, entre aspas, de onde as coisas acontecem de fato, nós temos muitos projetos dentro da universidade que trabalham com finanças e investimentos. Eu comecei a investir por causa de um professor, acho que no segundo semestre da faculdade eu tive um professor de mercado financeiro que investia, e aí eu comecei a investir por causa dele. Lá na UFB nós devemos ter uns cinco projetos de extensão que trabalham com isso, com educação financeira e investimentos. Eu sou vice-coordenador de um projeto, chama Sala de Ações, e um grupo de alunos, um deles está aqui, Glauco, me chamou para, logo quando eu entrei no projeto, me chamou para estudar mais profundamente o Evaluation. E aí a gente se reunia na quarta-feira para discutir teoria e na sexta-feira para discutir casos. E aí um dos casos, nessa época eu estava terminando o doutorado, então eu não acompanhava fundos, eu não acompanhava sell side, não acompanhava ninguém, eu estava focado em terminar o doutorado. Nem estava por dentro da Magazine Luiza o que estava acontecendo, e aí os meninos chegaram com a ideia, vamos analisar Magazine Luiza aqui, eu não sabia nem quem era Alaska. Eu comprei Magazine Luiza, eu não sabia nem quem era Alaska, quem estava comprando Magazine Luiza e quem não estava. E aí eles analisaram, parece que está barata. E aí a gente começou a montar a posição, aos poucos, foi montando, montando, na época eu zerei, isso foi em 2016, eu acho, então no meio de 2017 eu zerei, depois ela caiu, eu voltei e aí estou até hoje. Então foi discutindo com os alunos que eu cheguei na Magazine Luiza. Que maravilha, olha lá, discutiu com os alunos e fez um baita call, discutiu com o gestor de São Paulo. Se deu mal. Eu estou falando isso. Talvez já saiba, diga lá. A turma vai ficar brava aqui comigo depois. Não, e comigo então, eu estou fodido depois dessa. Professor, tudo muito legal aqui, mas o pessoal está conectado aqui no Stock Pickers, porque eu fiz um post no Instagram hoje, enquanto a gente está gravando, e já veio o Bruno Garcia, não sei se você conhece de nome. Aluno também. Deve conhecer. Falou aqui, pergunta para o professor Felipe, porque ele tem fama de ser tão mão de vaca. O cara anda de bike em João Pessoa só para não gastar dinheiro. Tem fama de mão de vaca mesmo, professor? Não, eu sou educado financeiramente, é diferente. O melhor eufemismo que a gente já ouvimos aqui. Mas a questão de andar de bicicleta e de ônibus não é nem por ser mão de vaca. Eu acho que, no final das contas, eu devo estar gastando a mesma coisa que eu gastava com o carro. Ou algo parecido. A questão é porque eu não queria mais fazer manutenção do carro, odeio encher pneu do carro, odeio encher o tanque do carro. Mas bicicleta tem que encher o pneu também. Mas é mais rápido. E eu tenho uma bomba em casa, em casa mesmo. Então, essa parte de manutenção do carro, eu não gostava de procurar estacionamento, dirigir em si, o pessoal buzinando, aí eu resolvi mudar. Tem uma pergunta boa aqui para vocês, mas antes, não foi só buzina, né? O Investidor Zoeiro, uma página aqui do Instagram, falou para mandar um abração para você. Não sei se você sabe quem é a pessoa por trás. Não, eu não conheço pessoalmente. Eu conheço o Instagram, só. É, mandou um abraço para você, o Investidor Zoeiro. Mas, aqui em São Paulo, a gente tem o hábito de trabalhar muito no mercado financeiro. Você chega às sete da manhã, sai às sete da noite, oito da noite, dez da noite. Enfim, parece às vezes que você está competindo para ver quem é que trabalha mais. Qual é o tempo que vocês gastam analisando ações nas suas dependências, seja no escritório, seja na faculdade? Quantas horas por dia ou por semana vocês gastam analisando ações? Então, eu tenho um avanço, assim, eu não sou profissional de investimentos. Eu tenho um clube, mas a minha renda, eu não ganho dinheiro no clube, não sou remunerado. O clube está... Não, eu não sou remunerado, eu não ganho remuneração taxa. Ah, tá, mas o clube está ganhando dinheiro. O clube está dando dinheirinho. Ah, tá, legal. Mas, eu tenho uma vantagem porque eu dou aula relacionada ao assunto. Eu dou aula de finanças clássicas, teoria clássica de finanças e aula de evaluation e de contabilidade. Então, eu sempre procuro atualizar minhas aulas com as ações que eu acompanho, com o que eu invisto. Então, eu tenho essa vantagem. Então, na verdade, eu estou trabalhando nas minhas aulas e estou trabalhando nos meus investimentos ao mesmo tempo. E aí, eu não tenho um controle de quanto é que eu trabalho. Eu acordo de 5 da manhã, vou para a academia, tomo banho e começo a trabalhar e só paro quando eu quero. Então, às vezes eu vou até 10 da noite, às vezes eu vou até... Então, indiretamente, você acaba acompanhando ações... Basicamente, eu faço outras coisas também. Eu sou editor de revista, trabalho burocrático, mas basicamente eu olho isso todo dia e quase o dia todo. Legal. Está competindo com o Renoir, né? Em quem gosta mais de estudar, né? Porque o Renoir também tem essa... Diz que o hobby dele é estudar. É, o programa que vai... O último episódio, ele falou, não, meu hobby é estudar. Eu adoro estudar. Vocês vão se dar bem. E você, Alberini? É, a gente trabalha bastante lá também, no mesmo ritmo que a turma trabalha aqui. A mesma dinâmica, o mesmo tipo de dedicação. Normalmente, eu chego no escritório entre 8h30 e 9h e raramente saio antes das 8h também. Então, 7h30, 8h, 9h. E muitas vezes ainda, quando eu vou mais cedo, porque às vezes você ficou um, dois dias sem ver as crianças e você sai um pouco mais cedo, vai para casa, brinca um pouquinho, põe a turma para dormir e aí abre o notebook para dar aquela olhadinha no screening ali, né? Então, a gente tem a mesma pegada de trabalho lá, incessante. Eu costumo dizer, a gente que é apaixonado por ações mesmo e sempre de procurar coisas diferentes, a gente está sempre lá na CTM procurando o que ninguém está olhando, eventualmente. Realmente, você procurar cases, procurar coisas que, poxa, não tem ninguém olhando, ninguém fala dessa empresa, ninguém está conhecendo, ninguém... O Nipar foi assim, por exemplo, estava abandonada na época lá em 2011, 2012, estava completamente abandonada, tinha uma história muito ruim na empresa e tudo, só que quando você olha, ah, poxa, tinha valor lá dentro, tinha uma série de coisas que te davam margem de segurança para fazer. Então, a gente sempre está procurando. Domingo de manhã, por exemplo, é um dia que às vezes acorda mais cedo, aí você levanta de fininho, está todo mundo dormindo, casa quieta, casa com duas crianças, você já imagina que loucura que é. Então, está tudo mais quietinho, você vai lá, senta na sala, abre o notebook ou senta na varanda, pega um café e vai lá fazer um screening, rodar alguma coisa e vê se tira algum coelho da cartola lá num momento de ósseo, vamos falar assim. Então, a gente fica sete dias por semana, não tem descanso. É legal ouvir esses relatos porque, acho que eu vou até mostrar para meu namorado isso aí, porque é muito difícil você convencer uma pessoa que, você não parou de trabalhar? Eu falei, ué, já parei, então desliga isso aí. Parei e comecei de novo. É, eu estou só lendo sobre uma empresa, dá uma hora depois. Você imagina a minha esposa que trabalha com estética, né, para ela entender o que que é você ficar olhando na ação o tempo e o tempo. Mas você não desliga, não, esse negócio aí não é chato. Em São Paulo a gente chama isso aí de nóia. Eu tenho uma vantagem adicional, então, em relação a vocês, que a minha noiva, ela é médica e faz residência, ela trabalha o dia todo, quando termina o trabalho ela vai estudar. Então, os dois estão... Que maravilha. Ficam na mesma essa vida. É o relacionamento... Perfeito. Mas sabe que isso é uma coisa curiosa, né? Porque lá em 2004, 2005, quando eu comecei, você vai começar a ler livro, começa a ler, 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 ler sobre coisas e você vai lá ver. Por exemplo, o Buffett, ele fala lá que o investidor, ele não tem horário, ele não tem tempo. Ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí, quando você lê isso, você acaba trazendo para o introspectivo, você quer o tempo inteiro olhar algo diferente. Você vai no shopping, olha a empresa que você está investindo para ver se tem gente comprando. É, exatamente. É muito natural isso, né? Depois de ser picado pelo bichinho da bolsa, você começa a ver isso o tempo todo, né? Um caso, talvez seja específico do Nordeste, eu fui na drogazia, eu comprei remédio e eu fui perguntar algumas coisas para o vendedor. Aí eu disse que eu era acionista da empresa, por isso que eu estava perguntando aquilo. Aí ele saiu de fininho e foi para uma outra mulher. Ele é acionista. Como se eu fosse o cara. Sou eu que mando aqui. Genial. Bom, vamos dar um intervalo rapidinho. No segundo bloco, a gente vai falar sobre as ações que eles investem e também pegar uma pitadinha do professor sobre análise de resultados, agora que começou a temporada de balanço do segundo trimestre. É um segundinho, a gente já volta. Esse é o Stock Pickers, com a apresentação de Tiago Salomão. Segundo bloco do Stock Pickers, episódio número 15, e está de volta com o professor Felipe Pontes e com o Daniel Alberini, hoje falando de como que é a vida na bolsa fora do eixo Faria Lima Leblon. Nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre quais as ações que eles investem, mas antes eu queria aproveitar a presença de vocês dois para dar uma pitadinha sobre temporada de resultados. A gente está aí no meio da temporada de balanço do segundo trimestre. E, professor, e também Alberini, queria que vocês dessem algumas dicas, um passo a passo ou algum insider aí do que o investidor que está começando agora na bolsa, como é que ele tem que acompanhar ou se atentar, o que ele tem que fazer nessa época de temporada de resultados que costumam trazer tanta volatilidade? Eu acredito que o primeiro de tudo é saber o que está precificado na ação, o que o mercado está buscando, o que o mercado está entendendo, o que os agentes que estão comprados ou vendidos naquela ação estão esperando do resultado, porque o que a gente mais vê é esse tipo de acontecimento recente. Ah, o negócio é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, de repente sai o resultado e o resultado foi ruim e a ação sobe. Então, a expectativa do mercado é se ela não for confirmada, a ação vai subir ou vai cair. Então, o primeiro de tudo é entender o que está embutido naquele preço da ação. Pegando como exemplo, a gente teve na semana que a gente está gravando esse episódio, o resultado de Ambev, Bradesco e Cielo. Acho que nenhum dos três resultados foi magnífico ou terrível, mas a ação da Cielo chegou a subir 12%, a Ambev chegou a bater 10% de alta e o Bradesco cair mais de 5%. Então, você veja que o resultado de Cielo, por exemplo, ele não foi nada brilhante. Quando você olha o resultado, ele foi um resultado ruim, porém a expectativa era tão ruim e essa dinâmica de que vai quebrar, vai sumir, porque vai ter a concorrência, tem que lembrar que as empresas são organismos vivos. Então, ninguém vai ficar só apanhando, em algum momento o cara vai começar a bater também. Então, eu acredito que o que, por exemplo, moveu Cielo foi o crescimento de captação, captação, de movimento de aumento de volume de transações e de clientes. Apesar de ter perdido lucro, margem, ela conseguiu ganhar. Ela reagiu, ela mostrou. E o detalhe interessante é que no primeiro trimestre, no call do primeiro trimestre, eles falavam justamente isso. Ó, a gente vai começar a melhorar. Agora, dentro de todo esse setor complexo e difícil, acho que ninguém estava querendo pagar para ver esse movimento. E aí, o que ele mostrou foi justamente isso. Ó, está aqui, comecei a brigar. Está brigando, até agora eu só apanhei. Agora, deixa eu bater um pouquinho também. Legal. E você, professor? Bom, eu anotei alguns pontos aqui que eu acho que são importantes, principalmente para o investidor iniciante ficar atento. Primeira coisa de tudo que eu vejo muita gente de iniciante, principalmente, negligenciar, é a auditoria. O cara começa a analisar o balanço, o DRE e não olha a auditoria. Você pode estar analisando um negócio que não faça o menor sentido ali. Então, agora nos trimestrais, a gente não vai ter um relatório mais complexo da auditoria, um relatório de acompanhamento, mas no relatório de acompanhamento já dá para pegar algumas coisas. Eu trouxe aqui, por exemplo, teve um caso na CSU Card Session. Eles tinham lá, não era nada muito grande, mas no relatório de auditoria você tinha lá uma ênfase com relação aos intangíveis e com a recuperabilidade de alguns softwares que eles tinham. A auditoria tem a dúvida se aquele valor é recuperável ou não. Então, se você vai analisar a empresa, já fica com aquela interrogação e vai olhar com mais profundidade aquele item, pelo menos. Segundo ponto, eu gosto de olhar as demonstrações contábeis sem calcular. Eu olho as grandes variações, é como se fosse uma análise horizontal e vertical, só aqui de cabeça. Eu olho os grandes grupos, o que é que está variando, o que é que não está variando, onde é que teve uma variação maior e aí eu começo a ter dúvidas do que é que aconteceu. E aí depois eu vou aprofundar qualitativamente para entender o que foi que aconteceu. Então, eu acho que é importante fazer essa análise sem calcular para você ter ideias do que é que você tem que olhar nos números e nas nossas explicativas com mais profundidade. Outro ponto aqui importante, que os iniciantes principalmente dão muita atenção, são os releases de resultados. O release é uma... meio que é uma propaganda da empresa do resultado. Então, eles vão destacar o que é bom ali. E aí, pegando o caso da Cielo, eles divulgaram o resultado acho que dois dias atrás, né? Lá no release, quando você vai ver, eles fazem a variação percentual de todas as linhas, menos de lucro líquido. Então, ele está tentando gerenciar, textualmente ele está tentando gerenciar uma informação ali. Não sei se intencional ou não intencional, não me processem. Mas, pô, o cara falou da variação percentual de todas as linhas da DRE, mas não falou do lucro líquido. Se não me engano, acho que foi 30%, eu não anotei aqui, mas 33%, né? Então, eles não quiseram... Porque muita gente foca só no lucro líquido e você tem muita informação antes do lucro líquido, que é importante. Então, os caras não quiseram dar ênfase lá no lucro líquido. Então, tem muita coisa que você pode... Você deve olhar. Calcular índice, focar nos índices de rentabilidade, liquidez, endividamento. Mas eu acho que essa parte inicial é até mais importante para você poder entender depois os indicadores. Outro ponto com relação à contabilidade é cuidado com as escolhas contábeis das empresas. As empresas fazem várias escolhas, discricionárias ou não, que influenciam tanto no balanço quanto na DRE. Por exemplo, eu estava no mestrado ainda, esse caso eu sempre cito em sala, foi em 2011, se não me engano, em 2011, com as administradores de shopping. Elas têm a opção de usar custo histórico ou valor justo para as propriedades para investimentos. A Multiplan usou custo histórico, a BR Mall usou valor justo. Então, você perdia a comparabilidade. Você não tinha como comparar as informações, porque uma estava custo e a outra estava valor justo. A Multiplan registrou a propriedade para investimento por 2 bilhões de reais. No valor justo era 11. Então, você tem que entender o que está por trás daquilo ali. Será que eles não queriam pagar dividendos? Será que tem alguma relação com acumulação de resultado para períodos seguintes? Então, tem que entender bem as escolhas contábeis para tentar fazer alguma pressuposição, alguma projeção para o que você espera para o futuro. Cuidado com índices não recorrentes também, que é bem comum o pessoal se empolgar e quando vê alguma coisa que é não recorrente. Eu trouxe aqui o caso da Ambev, por exemplo, de 2016. Teve uma troca de ações com a Ambev e isso teve um impacto líquido não recorrente de 1,17 bilhões de reais. Isso é uma coisa que não deve acontecer de novo, muito provavelmente não vai acontecer. E aí, se você cai naquela síndrome do analista, que o João fala sempre, o João Braga da XP, eu gosto muito de João. Abraço, João, sou seu fã. Ele fala sempre da síndrome do analista, o cara arrasta lá o Excel e perpetua uma coisa que não vai acontecer de novo. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. Só um ponto sobre o João. Quando você ouviu seus alunos para comprar Magazine Luiza, ainda bem que você não perguntou para o João. Então, eu não conhecia o João ainda. Como eu disse, até 2016 eu era focado... Eu comecei a investir, sei lá, 2009 ou 2010. Então, até 2016 eu só estudava meus artigos. Eu não lia livro, não sabia quem era Felipe Fischer, por exemplo. Porque, para mim, hoje é o meu referencial. E eu não conhecia o João, infelizmente. Eu gostaria de ter conhecido ele antes. Mas antes também o mercado não estava tão propício para conhecer essas pessoas. Eu acho que essa recuperação do mercado, principalmente a partir de 2016, trouxe de volta o interesse do investimento em ações. Trouxe essa galera para o Twitter, que também é algo que democratizou essas informações. Hoje você não precisa estar aqui na XP para falar com o João. Hoje é só acompanhar o Twitter dele, que já é um... E todos eles muito acessíveis. João, Breda, Luísa, Vessa. Todos muito acessíveis para todo mundo. Só mais três pontos aqui que eu trouxe que são importantes para o investidor iniciante ficar ligado. Outro ponto que muita gente não sabe de iniciante. Normalmente as empresas fazem um call de resultados no dia seguinte, dependendo da hora que divulgam as demonstrações. Às vezes eu falo com um aluno meu que meus alunos, um monte deles já investem. Então, muitos estão começando agora. E aí eles não sabem que tem o call de resultados. E eu acho que você consegue tirar muita informação do call de resultado, principalmente nas perguntas, na parte das perguntas que são feitas. Tem muita coisa importante ali que você pode tirar. Aliás, tem muita empresa que às vezes você não consegue acompanhar, principalmente um aluno seu. Às vezes o call é no meio da aula. Mas muitas empresas disponibilizam não só a gravação da call, como até a transcrição. Que aí já é um trabalho muito bom. Até para a transcrição, quem gosta de usar buscador de palavra, para ver aqueles temas mais ditos na call, é bem legal. Eu e o Matheusinho, a gente fez bastante esse trabalho no call de small caps. A gente tem um grupo de alunos lá no nosso programa de mestrado e doutorado, que eles pesquisam sobre isso. Eles usam a transcrição de resultados para tentar pegar sentimento, no caso da gestão da empresa, para tentar captar alguma coisa nesse sentido. Então, passa esse exercício para eles, se eles já não fizeram, pegar as transcrições das teleconferências da Magazine Luiza, naquela época que ela estava quase quebrando e comparar com as de hoje. É uma mudança da água para o vinho. É maravilhoso. Porque naquela época, mesmo ela passando por um momento ruim, já tinha dado início a toda essa revolução tecnológica por trás. O Fatala tocando a área de tecnologia, o Fred Trajano chegando. Então, embora a empresa na bolsa estivesse na bacia das almas, as teleconferências traziam essa preocupação, mas já mostravam, olha o que a gente está fazendo de tecnologia e tudo mais. Na época, o mercado não deu muita bola, mas é legal fazer esse comparativo. Isso, boa. Outro ponto aqui é com relação ao que a gente vê com muita frequência. Quando eu, como contador, eu escuto isso e fico chateado. Foi só contábil, é só um ajuste contábil. Só ajuste contábil, todo lucro vai passar ou já passou pelo caixa. E no longo prazo, no limite, lucro e caixa são iguais, convergem. Então, esse negócio de só contábil conversa da gestão da empresa para tentar minimizar alguma coisa. Todo lucro que ele já passou vai passar pelo caixa da empresa. Se a empresa vendeu a prazo, ela não recebeu ainda a caixa, mas já reconhece a receita, por exemplo. Então, o lucro ele vai passar pelo caixa. Bom, antes de entrar nos calls... Ah, você tem uma pergunta, Renato? O professor falou bastante coisa aí, parece tudo contabilidade criativa. Existe muito isso nas empresas abertas e como é que o... Porque, pô, eu não sei o que fazer. Como é que o investidor comum se protege disso? Eu durante muito tempo pesquisei sobre qualidade da informação contábil. É uma linha bem forte em contabilidade, de pesquisa em contabilidade. Nós temos modelos que nos ajudam a tentar detectar ou estimar o nível de gerenciamento de resultados, por exemplo. Existem muitas métricas para isso. Persistência de lucro é uma métrica. Qualidade de acruz é outra métrica. Gerenciamento de resultados é outra métrica. Conservadorismo é outra métrica. Então, tem várias proxies que a gente usa para tentar medir a qualidade da informação contábil. Eu gosto muito de usar. Tem limitações. A gente usa modelos econométricos para estimar isso aí. Então, depende da qualidade da proxie que a gente vai usar também, das variáveis que a gente usa. Mas tem como fazer isso. Quem quiser saber mais sobre isso, vai lá no meu blog, contabilidademq.com.br. Como é que é? Contabilidade? Contabilidademq.com.br. E tem o meu canal no YouTube, Contabilidade MQ. É o Contabilidade MQ que o símbolo lembra os Ramones? Exato. É isso que eu guardo. É muito forte. Aqueles quatro nomes, Ball, Brown, Beaver e Olson, são... Ball, Brown e Beaver foram os três professores que mostraram que a informação contábil afetava o mercado de capitais, pela primeira vez, lá em 1968. E Olson foi o cara que mostrou que a contabilidade é importante para a estimação do valor da empresa. Então, são os quatro que eu mais gosto e aí eu usei como referência. Legal. Bom, contabilidademq.com.br. E se você está ouvindo e não sabe quem é Ramones, eu sinto pena por você. Vamos entrar nos calls agora? Porque eu ia fazer mais perguntas sobre balanço, mas a gente já falou bastante disso. Vamos entrar nas ações, que é isso que o povo gosta, é isso que o povo quer. Alberini, você já falou sobre Vale. Ali, confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado porque eu queria ouvir muito de alguma small cap, ou alguma mid cap, pelo menos, a Vale Blue Chip, né? Já estava ali por vezes. É, por isso que eu falei aquele dia, por isso que eu falei aquele dia, que dado o andamento, a gente, eventualmente, a gente nem gosta de ter esse tipo de ação, mas era um negócio que não dá para ser ignorado. E por isso que eu falei que hoje era o dia que a gente ia aproveitar para entrar nesses assuntos assim. Vamos lá, nos traga algum call aí, vamos, não precisa se aprofundar tanto, porque a gente consegue falar de mais ações, todo mundo. Duas smalls que a gente tem, que são completamente fora do radar, assim, que eventualmente ninguém acompanha, ninguém tem, vamos falar assim, é Energiza Mato Grosso. Energias do Mato Grosso. Energiza Mato Grosso. Energiza Mato Grosso. Energiza, poxa, é a empresa de excelente qualidade, né? Acho que quando a turma olha para a Energiza, no setor de Energiza, ela é fantástica. Hoje, comparando com a Equatorial. E qual o código da Energiza Mato Grosso? ENMT3 e ENMT4. ENMT3. Essa é, eu chamo de joia da coroa da Energiza. É a empresa onde o estado do Mato Grosso é um estado que cresce muito, é um estado que, independente de cenário econômico, por ser o estado agrícola, cresce e vai continuar crescendo. É um estado que, quando você olha populacionalmente falando, tem um baixo índice de concentração populacional, então tem um espaço de crescimento muito grande, o que representa crescimento de consumo no futuro. E você também tem o aspecto de que essa empresa ficou com baixo investimento durante muito tempo, quando ela era do grupo rede, né? Antes da Energiza comprar o grupo rede, então. Então, a Energiza vem fazendo um trabalho fantástico de investimento lá, de expansão de rede, de desenvolvimento, de metodologia, de melhora de qualidade de rede, hub, hub. Tudo tem melhorado, os indicadores lá tem melhorado muito, a eficiência da rede tem melhorado muito, da rede energética da distribuidora. Então, é uma empresa que a gente gosta muito, a gente tem no fundo. Eu brinco que é ela que nos garante um fluxo de dividendos para eventualmente, em momentos de queda, poder comprar outras coisas que a gente queira, com o mercado em queda. E é uma ação que a gente tem há mais ou menos uns três anos e a gente não tem a menor pretensão de se desfazer dela. É só uma dúvida. Eu estava abrindo aqui para ver liquidez dela. A baixíssima. Como é que monta a posição numa empresa como essa? A gente conseguiu comprar em dois episódios. Vocês têm a três ou a quatro? A gente tem as duas. As duas? As duas. A gente conseguiu comprar em dois episódios. Um foi logo que a Negiza comprou o grupo rede, eles fizeram um aumento de capital na Negiza Mato Grosso. E aí a gente tentou procurar investidores que tivessem em Negiza Mato Grosso e que eventualmente não fossem subscrever esse aumento de capital, porque era um aumento de capital grande. E aí a gente comprou os direitos de subscrição. Então, essa foi a primeira posição que a gente montou. Então, assim, fora do radar completo, ninguém estava olhando, tinham poucos investidores com posição. A gente conseguiu encontrar alguns investidores que tinham que não iriam fazer o aumento de capital. E aí a gente comprou esse recibo e subscreveu. E assim, como vocês encontraram esses investidores? Aquelas lendas de mercado. Ah, eu vi que o fulano tem, eu vi que o ciclano tem. Você vai atrás e vai batendo e vai procurando. E felizmente, de fato, tinha uma pessoa que tinha. E aí a gente conseguiu comprar porque ele não iria subscrever tudo. Ele ia subscrever metade da posição. E aí a gente, então, subscreveu. E o segundo evento que nos possibilitou fazer uma compra foi num leilão em que a Energiza estava adquirindo participação do BNDES da Eletrobras. Então, a gente interferiu no leilão e comprou um bom lote de ações também. E aí quantas ações dessa empresa vocês têm? Ou qual é a representatividade do fundo? A gente tem mais ou menos uns 10% do fundo nela. 10% do fundo? É, uma posição relevante do fundo. E ela paga um dividendo? Paga um dividendo maravilhoso. Ano passado deu 12% de yield. Sobre o nosso preço de aquisição, a gente já recebeu quase 30% de dividendo. Para o ano que vem, ou seja, 2019, 2020, a gente deve estar estimando um yield próximo de 8% a 10%, mais ou menos. Então, dado todo esse fechamento que teve de energia elétrica, de ações que subiram e tudo mais, a gente ainda está com um dividendo grande ali nela. E tem o aspecto de que as revisões tarifárias dela foram recentes. Então, ela recebeu algumas revisões tarifárias bastante importantes. 15% de tarifa. Então, é uma empresa que... Para quem quer liquidez, é a ENG11, a Energiza, que é a mãe. Só que ali você tem de tudo, né? Então, quando a gente olhou esse caso, a gente estava especificamente pensando no seguinte. Se tudo desse errado no país, aonde que a gente ainda poderia continuar ganhando dinheiro? E aí, o estado do Mato Grosso, por ser agrícola, o dólar vai subir, vão exportar mais, vai continuar o aumento de consumo e tudo. Então, ali era uma posição que, olhando para 10 anos, a gente ficaria bem confortável de carregar ela. Legal. Poxa, uma história bem bacana. Vocês falaram que não tem pretensão de vender, mas é aquela pergunta meio canelada, né? Se vocês quiserem vender também, fica muito difícil. Num caso como esse, por exemplo, tem que buscar um outro investidor que queira comprar. Tem que buscar. Porque impossível é mercado. Não dá para ir a mercado, infelizmente. Depois desse episódio, o Stock Pickers... É, talvez depois desse episódio apareça alguns. E assim, o que a gente costuma fazer nesse caso, eventualmente, é negociar com a própria companhia, se precisar vender, né? Entendi. Mas aí tem que dar um desconto bom. Aí você fica na mão dele, né? Então, essa é a última condição que qualquer um quer, né? E a Energiza, a Engie 11, que tem liquidez na bolsa, ela tem uma participação... Ela tem 95%, 94% da empresa. Não faria sentido eles fecharam o capital dessa empresa? É, não pode. Não pode? Porque na lei da privatização dela no Estado, prevê que ela tem que ser uma empresa de companhia aberta. Ah. Então, esse é um aspecto que quando a gente estava estudando, nos dava tranquilidade de ter a ação e de ter a posição, porque a gente não ia, eventualmente, ser forçado a vender numa oferta pública. Interessantíssimo. Pô, gostei bastante dessa história. Posso... Vamos fazer um alternado para o professor falar uma também? Professor, tem alguma ação aí, algum call? Você já falou de Magazine Luiza, mas não sei se tem alguma outra que você queira destacar. Eu escolhi para falar aqui, eu trouxe dois casos complicados, para ter um pouco mais de emoção. Um deles já foi falado aqui no programa, Breda falou sobre a Valide. Ah, Valide, verdade. É um caso que eu gosto, já acompanhava ela há algum tempo, o outro gestor do clube, o professor Orleans, ele gostava muito dela, mas eu nunca tive coragem de entrar. Achei que o preço não me dava margem de segurança para entrar. E aí, quando a Alaska tentou quebrar a Poisson Pio, ela caiu, acho que, perto de R$20,00, para algo próximo de R$12,00, R$13,00. E aí, eu fui lá, e no dia que derreteu, a gente montou posição no clube nela. A empresa, ela... A empresa de segurança da informação, tecnologia da informação, trabalha com coisas nesse sentido. Três segmentos principais, meios de pagamento, identificação e mobile. Só que, recentemente, ela tem sofrido muito com a questão da CNH, da renovação da CNH. A parte de identificação é a maior parte da receita, a maior parte do EBITDA, a maior parte do lucro líquido da empresa. Só contextualizando, né? Então, tem se dito da CNH ser digital. De 5 para 10 anos. É, e também aumentar. Não, se for digital, beleza, porque... O problema maior é o prazo, né? Se, de fato, você não precisa renovar de 5 em 5 anos, isso. Você afeta bem o fluxo de caixa dela. E aí, daqui a 5 anos, se fosse aprovado do jeito que estava, daqui a 5 anos, vai ter um impacto muito forte no caixa da empresa. Porque 65% das emissões de CNH são renovações. Então, o impacto é muito pesado. Por outro lado, a empresa faz muita coisa. Eles fazem realmente muita coisa. Tem muita coisa nova, tem muita coisa antiga. Eles trabalham com tecnologia de ponta, então tem que estar sempre com alguma coisa nova. E se der errado tudo, eu não imagino que o impacto vai ser tão forte quanto estão estimando. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja, porque eles vão reduzir custo também. Eu não sei qual vai ser o material que vai ser usado na nova carteira, porque papel que é usado, a carteira da gente não dura 5 anos direito. Se você sair com ela, vai amassando na carteira, ela não dura bem 5 anos. Então, o papel não vai durar 10 anos. Então, eles vão ter que usar um material de maior qualidade. Esse material de maior qualidade, eles podem ter uma margem maior também. A tecnologia que vai ser usada também é diferente. Então, eles têm um potencial de agregar mais valor nessa nova CNH e reduzir custos fixos, que é um custo relevante para essa área. Então, eu estou confiante com o caso. Eles estão com muita coisa nova. A parte recente agora da Agritec que eles compraram, Agrotopos. O Brasil é o celeiro do mundo e eles estão com um potencial daqui para 2 anos, aproximadamente 2, 3 anos. Só essa área vai ser 4% da receita da empresa. Então, tem muita coisa que eles estão acelerando. Inclusive, eu conversei com o RI recentemente. Eles estão acelerando algumas coisas para se, por acaso, acontecer essa questão da CNH, eles vão conseguir compensar isso com outras coisas. Tem muita coisa que eles estão fazendo. Acho que vale a pena dar uma olhada no caso. Legal, bacana. Bom, Alberini, aí fala da sua segunda ação e depois o professor fala da sua segunda. A segunda, também fora do radar e completamente diferente, eu diria até que é uma Fênix, dá para chamar assim. É Cambuci. 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 Eu cheguei a analisar ela no começo do ano. Então, a gente tem algum tempo, a gente sofreu muito com ela na crise, porque ela entrou numa espiral quase que da morte, vamos falar assim. A gente chegou até em algum momento a questionar se ela conseguiria sobreviver ou não. e, de fato, eles conseguiram fazer uma virada ali impressionante. Então, a companhia está num momento super legal. Acredito que se a economia realmente voltar, a venda de material esportivo também começar a ter uma demanda. Você é dona da Pênalti, né? Dona da Pênalti, perfeito. Pênalti e ele tem uma marca Podium também, que é uma marca classe C, acho que classe B, classe C. Então, é uma companhia... E até o incentivo com o Centauro, o IPO da Centauro, Netshoes, tudo isso pode contribuir para também aumentar as vendas dela, eventualmente. E essa é bem mais líquida, né? Essa é mais líquida do que a Amato. Enquanto a gente está gravando, ela teve 18 negócios no pregão de hoje. Essa daí... Está até para fazer um tape reading com ela. E o legal é que a percepção é minha. Estou vendo, eles anunciaram um desdobramento, um split agora, recente. O que a gente tem acompanhado é que eles estão num processo muito legal de melhora de resultados. A companhia realmente melhorou muito o resultado. Trimestre passado foi o primeiro trimestre que eles não perderam dinheiro na Argentina nos últimos cinco anos. Era uma região que vinha tomando dinheiro por muito tempo, então viraram lá. As margens brutas da companhia melhoraram absurdamente. Ele conseguiu imprintar 35% de margem bruta no trimestre passado. Então está num momento bacana. Num momento de dificuldade que eles tiveram de eventualmente quase terem execuções e tudo. É uma companhia que fez um excelente trabalho, fez um turnaround. Tem um terreno lá dentro, em São Roque, que vale 20 e tantos milhões de reais. Então imagino que com o mercado melhorando, eles vão querer monetizar isso. Tem um ganho de piscofins também, que as varejistas estavam ganhando, talvez na ordem de 16, 17 milhões de reais. Tem uma ação contra o Espírito Santo também, que parece que está transitado em julgado também. Isso também tem um montante relevante. Então tem esses one-offs, que quando você olha para a dívida, parece que ela está endividada, mas está tudo organizado e à medida em que esses one-offs forem resolvidos, ela vai ficar praticamente caixa líquido. E além disso, eu acredito que ali tudo indica uma melhora de governança. E eventualmente a gente pleiteia isso, a gente deseja, a gente já falou com o controlador sobre isso várias vezes, como para eles não muda nada, faria todo sentido migrar de PN para ON, juntar as duas classes de ações. Para eles não muda absolutamente nada isso. Então faria sentido migrar isso e melhorar o nível de governança. A gente tem pleiteado, tem falado com eles, migra, vamos melhorar a governança, aproveita a melhora da companhia agora, os números vão ficar melhor, os resultados vão melhorar, isso pode aumentar a liquidez da ação. E aí eles fizeram o split. Então eu falei assim, poxa, já é um começo, não sei se vai dar sequência, mas o fato de ter o split já indica que talvez possa ter algum outro movimento aí na sequência. Então, fora de todo esse radar, é uma companhia que a gente acha que ainda tem um upside relevante. Eu estou vendo aqui no Home Broker, no gráfico mensal dela, lá para 2017 ela estava na faixa de R$5,00, hoje ela já está negociada a R$36,00. A questão é que ela veio justamente dos R$30,00 e tanto para R$5,00. E aí a gente pegou toda essa digestão e aí agora ela está voltando. Ah, vocês compraram ela, já não... Ah, a gente já tem há algum tempo também. Então, claro que a gente foi aumentando a posição depois, à medida que a gente conseguiu ter a visibilidade que eles iam conseguir fazer o turnaround deles, mas não foi fácil. A gente chegou a ter alguns questionamentos, se a companhia ia ficar viável. E aí agora ela está voltando para um bom momento. Legal, bem legal ouvir esses cases bem diferentões, bem fora da caixa. Professor, qual a sua segunda história emocionante que você ia contar para a gente? Eu tenho duas metodologias de escolha, de filtro. Uma é puramente quantitativa inicial e depois eu parto para o qualitativo. E a outra é do qualitativo e eu parto para o quantitativo. E aí eu cheguei na metodologia... A principal é a quantitativa e depois eu aprofundo o qualitativo. E aí eu cheguei a analisar a cambuci. Só que na época eu preferi entrar nessa segunda que eu vou falar aqui. Eu não entrei na cambuci porque eu acho muito específico de um produto que é bem conhecido, porém é bem restrito. Então eu fiquei com receio disso e preferi ir para alguma que era mais diversificada. E foi a Grandene. Não é um caso muito fora da caixa, mas é um caso problemático que tem um problema recente. E é por isso que eu escolhi falar dela aqui. Não é porque veio um trimestre ruim que a empresa vai se tornar ruim. E aí tem um monte de gente julgando a empresa que não vale mais a pena investir nela por causa de um trimestre e eu acho que não faz sentido. A empresa tem um histórico muito bom de gestão. O RI, eu gosto muito do RI. É difícil alguém ser fã de um RI. Eu nunca vi ninguém que é fã de um RI. Eu sou fã do RI da Grandene. Por que motivo? O cara tem mestrado em administração na Federal do Rio Grande do Sul, que é um dos principais programas de finanças do Brasil e doutorado no programa da USP, que também é um dos maiores do Brasil. Então eu acho que tudo que ele explica, ele explica muito bem explicado com base no que ele estudou na vida toda dele. Como eu sou professor, eu dou valor a isso. E ele é bem sincero. Quem escutou o call do primeiro trimestre viu, eles estão dizendo que o ano vai ser ruim, não estão tentando enrolar como outras empresas fazem, que ficam tentando justificar e arrumar desculpa. Ele disse que vai ser ruim, o ano é desafiador e no máximo eles vão conseguir não cair. Eles não vão decrescer, mas crescimento aparentemente não vai ter esse ano. A empresa tem uma capacidade ociosa boa. A capacidade ociosa é ruim em geral, mas nesse caso é bom. nós estamos em uma economia que não está recuperada e eles têm 30% de capacidade ociosa. Então a economia recuperando, o impacto disso no lucro, o João deu uma aula de alavancagem aqui, acho que no terceiro programa. Não, foi no episódio 6 ou 7, que foi junto com o Walter Maciel, que deu uma aula de alavancagem operacional. O João deu uma aula de alavancagem que... Está na analogia do avião, né? Se eu for dar aula disso, eu vou pegar o stock pick, eu não vou falar nada, eu vou botar para ele falar lá. Então a empresa tem essa capacidade ociosa, é boa gestão, o produto é bom, eles erraram, aparentemente ou eles não sabem onde erraram ou eles não querem dizer, eu acho que eles não querem dizer. Mas eu tentei uma conversa, como eu estou no Nordeste, nesse caso facilita, porque eles têm as fábricas lá, né? E eu conheço gente da cidade e eu tentei pegar algumas informações. Então eles aparentemente erraram no preço, erraram na coleção e estão trabalhando para ajustar isso. Eu fui no shopping, acho que mês passado, e entrei na loja lá da Melissa só para dar uma olhada. Tem tanta gente, uma mulher me empurrou, me deu uma cotovelada para ela poder pegar o sapato que ela queria. Então eles estão trabalhando nisso. A economia não recuperou, eles talvez tenham exagerado no preço, o pessoal não está com condições de comprar, então isso tem afetado, afetou o primeiro trimestre. Talvez os compradores no quarto trimestre tenham se empolgado muito com a eleição do Bolsonaro, compraram demais, ficaram com muito produto encalhado e não compraram agora no primeiro trimestre. Também tem essa questão. Então eu tenho uma visão bem positiva para a empresa e eu ouvi falar aqui antes que parece que ela vai virar uma fintech também, com esse 1,7 bilhão de caixa, vai virar um banco digital. Já pode... É brincadeira, não ouvi isso não. Ah, mas poderia ser... Como é que seria um banco digital da Grandene? Qual é o produto principal dela? Poderia pegar uma das sandálias dela e... Uma melissinha e ganhar uma maquininha. Olha que legal. Você já... É, ainda... Aí já dobrou, só aí vai triplicar o preço. Fica a dica aí, Grandene. Fala isso para o R lá, cara. Você já é fã dele. Oi, sou seu fã. Vamos fazer um negócio. Bom, então é isso. Acho que é um caso interessante para aprofundar também. Gostei dos cases. Eu queria fazer umas perguntas e respostas. Bem alternativos. Eu vou guardar... Eu vou guardar para o terceiro bloco, porque no terceiro bloco a gente faz as perguntas mais capriciosas. Já vi algumas coisas que vocês tuitaram recentemente e a gente pode trazer para esse terceiro bloco, além daquele pergunta e resposta direto que eu e o Renato a gente prepara. É um segundinho, a gente já volta com o último bloco do Stock Pickers. Esse é o Stock Pickers com a apresentação de Thiago Salomão. Terceiro e último bloco do Stock Pickers episódio número 15. A vida fora da Faria Lima. Leblon na Bovespa com Daniel Alberini e Felipe Pontes. Aê! Acertei! Para quem está vendo a gravação com os nomes bonitinhos, eu falei Fontes, Montes, todos os sobrenomes possíveis, mas agora acertei. Felipe Pontes, Felipe Bridge. Às vezes chamam de Bridge. É, então. Teve um site que traduziu o meu nome e botou Felipe Bridge. Que maravilha. Que maravilha. Parabéns, Google Tradutor. Muito prestativo essa tradução. Bom, esse é o bloco mais legal porque a gente faz aquelas perguntas capciosas e hoje a gente vai aproveitar que eles são bem ativos no Twitter para fazer perguntas sobre o que eles já tweetaram. Então eu já tenho uma pergunta para cada um de vocês. Renatão, se for surgindo perguntas a mais aí, você vai alfinetando eles. Mas primeiro para o Alberini, eu vi tweet de hoje que você falou que concorda com o Cerise. Pedro Cerise recentemente falou que a B3 pode ser a Nova Cielo e você falou que concorda com ele. Então eu li esse Twitter dele há um tempo atrás e assim, olhando para todo esse ambiente que a gente está vendo de competição e tal, não faz muito sentido essas taxas absurdas que a B3 tem com os investidores. não tem lugar nenhum do planeta. Mas aí quando eu vi a notícia ontem daquela explosão da Nasdaq chinesa e de que... Explosão de crescimento. De alta, né? De crescimento e lucro. Explosão realmente... Figurada, né? Figurada, boa. E então assim, eu falei, poxa, se abriram uma gigante na China e tem um monte de empresa brasileira começando a fazer IPO lá na Nasdaq, não vai demorar muito tempo para alguém se movimentar de novo nesse momento de follow on, de IPOs que o Brasil vai viver começou já e vai viver nos próximos anos que nenhum player tente fazer a mesma coisa aqui no Brasil logo. Agora, concordo, aliás, um abraço para o Seriz, acompanho bastante os suítes dele, mas será que até isso acontecer a Bolsa ainda não tem espaço enorme para se beneficiar tendo em vista já duplicamos o número de CPFs na Bolsa, as empresas estão vindo para a Bolsa e por enquanto não tem um outro ambiente para ela entrar? Ah, eu acredito que sim. Sim, acredito que sim. Ela vai continuar surfando até o dia em que acordar e tiver o headline de que a nova Bolsa vai ser criada. Posso concluir que você hoje está neutro em B3 e não está short? É, não estou nada. A gente até fica com um pouco de dor de corno de não ter comprado. Essa é a verdade. Porque, pô, subiu de 18 para 40 e poucas pessoas tinham, né? Sim. Então, foi uma ação que foi muito bem mas a gente não tem nada nem comprado nem vendido. Legal. Mas, de fato, pensando num cenário nessa linha tem uma frase que eu gosto muito que é assim nunca shortei um monopólio, né? Justo. Esse é um negócio que vai te trazer dor de cabeça. Então, até que algo nesse sentido fique concreto e real eu acredito que sim o B3 vai continuar ganhando dinheiro crescendo IPOs e volumes e tudo mais. Agora, professor preço importa ou não importa? Essa pergunta não deveria nem existir na verdade. Preço importa sem sombra de dúvida. Se você for comprar alguma coisa sem imagem de segurança você está correndo um risco muito alto. Quando você compra alguma ação você está comprando uma expectativa de crescimento mas você está comprando também uma expectativa de risco. E se você compra sem imagem de segurança você está deixando o risco completamente de lado. E aí eu vejo muita gente falando Warren Buffett não sei o que comprar a longo prazo só que aí quando você olha vou criar um outro polêmico em cima dessa. Tem um artigo muito bom que eu recomendo que todo mundo leia chama Buffett's Alpha esse artigo ele meio que desmembra o retorno de Warren Buffett em vários fatores de risco que ele ficou exposto. E os fatores de risco que ele ficou exposto e fez ele ser o que ele ser primeiro ele usou o tempo a favor dele esse é um ponto. Mas além disso ele se expôs a fatores de risco relacionados à qualidade da empresa empresas boas empresas seguras empresas baratas. Então quando você compra a empresa sem imagem de segurança você está correndo um risco muito alto de se alguma coisa der errado você está ferrado. Então acho que você tem que se expor ao risco de ações tem mas com controle de risco. Só pegar o caso de Warren Buffett que todo mundo cita ele soube se expor ao fator de risco margem de segurança e deu o que deu. Então quando fala em preço não importa para mim não faz o menor sentido e quem fala em preço não importa analisa dividend yield que para quem não sabe usa preço para calcular usa preço sobre lucro para quem não sabe usa preço para calcular o preço do lucro o preço sobre lucro é preço. Preço sobre valor patrimonial da ação para quem também não lembra calcula com base no preço também então preço importa sim não tem nem o que discutir aí. Perguntar isso aí para um professor que já caguetaram aqui no Instagram que é mão de vaca pressiona de bicicleta agora duas coisas sobre o Buffett antes das perguntas do Renatão o episódio passado eu nem sei se isso foi ao ar né mas o Renoir soltou a pérola o Buffett nem é tão bom assim né Buffett overweight como é que é o overweight Buffett overweight e a minha vontade eu vi alguém falar que ele está racinando peso era isso? não sei eu já não sei o Renoir está querendo aparecer né o Buffett sim o Renoir ele está bem abaixo mas sobre o Buffett também uma vontade que eu tenho com os Stock Pickers é um dia pegar o Warren Buffett e falar Buffett olha tudo que falam de você no Brasil e o que você acha? só colocar a gente nem precisa fazer perguntas só para ver o que ele opinaria sobre isso Buffett queremos você aqui no Stock Pickers é isso aí já mandei um e-mail warren.buffett arroba Berkshire bom Renatão vamos fazer as perguntas capiciosas já foram as capiciosas agora aquelas padrão arroz e feijão é aquelas lá tranquilinhas eles já estão até pensando antes de vir para cá eles já chegam com a resposta pronta é isso aí é uma merda que a gente tem que ser mais ousado mas bom meus queridos um livro que vocês recomendam para quem está nos ouvindo The Only Three Questions That Count do Kenneth Fisher eu gosto muito dos livros do Ken Fisher acho que é uma literatura bacana legal só para avisar o pessoal não tem versão em português certamente eu acredito que não deve ser não tem um jeito o Ken Fisher de investir que tem algumas citações do livro legal e você professor acho que você tem um monte de dicas eu posso dizer três não brincadeira pode falar então como eu disse no começo eu não sou muito de ler livros eu leio artigos científicos mas de um tempo para cá eu tenho procurado ler livros e principalmente livros que não são técnicos eu acho que isso é importante mas um livro que eu gostaria de recomendar principalmente para os iniciantes eu vou sair um pouco da linha porque todo mundo indica livro estrangeiro então eu vou indicar um brasileiro análise avançada das demonstrações contábeis do cara que mais sabe de contabilidade e avaliação de empresas no Brasil chama professor Eliseu Martins foi diretor da CVM foi no Banco Central o cara é muito bom todo mundo tem que ler ele quem é fundamentalista tem que ler esse livro vou citar um livro de um Fischer só que Philip Fischer Common Stocks and Common Profits tem uma resenha dele lá no meu blog é uma resenha meio que resumo eu pego minhas anotações e publico lá está em português para quem tiver dificuldade com inglês e um que não é muito de Stock Pickers mas eu acho que para o iniciante é importante ler é o livro que eu gostaria de ter lido quando eu comecei a investir chama Elements of Investing de Burton Malkiel e o outro eu esqueci mas Elements of Investing também tem uma resenha lá no meu blog são três livros que eu indicaria para vocês legal se vocês não fossem Stock Pickers o que vocês seriam não vale falar professor provavelmente eu seria engenheiro elétrico trabalharia com automação industrial coisa que eu já fazia antes de virar gestor eu venho da família de professores fui professor desde cedo desde 17 anos que eu dou aula então nunca pensei em ser alguma coisa diferente e ao longo do tempo fui investir em ações também então é o que eu faço mas talvez eu eu gostava de jogar futebol então não sei se talvez eu fosse jogador ou ciclista porque não é jogava bem professor eu era um bom goleiro então você jogava mal não tem jeito se você é um bom goleiro você jogava mal futebol depois eu me senti romário não queria mais treinar só queria ir para o jogo aí o técnico me botou no banco aí eu parei de jogar bom ganhamos um bom professor exatamente um ídolo pode ser fora do mercado meu mentor na universidade Paulo Calvalcante acho que é o cara que que eu conheço pessoalmente que eu converso direto que sabe mais de contabilidade sempre que eu não tenho alguma coisa eu falo com ele então acho que ele acho que ele é o meu ídolo fora do mercado mas entende muito de empresa de contabilidade legal Jesus Cristo maravilha esse imbatível o Delabio também e a Heloísa estão aqui dando um amém mental para você é um fundo de investimento que vocês colocariam o dinheiro de vocês não pode falar CMT por favor CTM CTM lógico Bridges Bridges CTM o Thiago está ótimo com o nome é verde o fundo verde é bom é então eu me identifico muito com a filosofia de João César Paiva então talvez mas o do João está fechado então o constellation dinamo também gosto muito eu tenho dinheiro no Alasca mas tenho um pouquinho de dinheiro no Alasca mas assim o dinheiro que eu colocaria para ir para a praia viver na praia seria no Rio Investor mas você já vive na praia mas eu não frequento muito a praia bom e por que não se mudar para Faria Lima Leblon para trabalhar no mercado essa é uma boa pergunta até porque minha esposa é paulistana então ela vive querendo querendo migrar porque eu acho que a qualidade de vida lá no sul dá uma tranquilidade maior trânsito velocidade de fazer as coisas a gente não gasta tanto tempo em trânsito fila essas coisas assim e a gente pode ser mais produtivo nas análises de cases minha noiva mora aqui e ela tem dúvidas se quer voltar então não sei pode ser que eu queira vir mas eu gosto muito de uma pessoa a melhor cidade do mundo para mim é tranquila na mesma linha eu fico mais livre para poder gastar meu tempo com o que importa do meu trabalho acho que esse é um ponto importante legal Renatão você tem mais alguma pergunta? já fizemos todas então vou passar a palavra para o Thales nosso ouvinte que veio de Salvador Thales só para o Stock Pickers só para o Stock Pickers brincadeira mas faça algum comentário alguma pergunta para um dos nossos convidados e também fala aí o que você achou de acompanhar o programa daqui é excelente acompanhar o programa daqui normalmente eu acompanho lavando os pratos somos dois então mais um lavador de louças profissional e como a gente estava comentando aqui se você me perguntasse quais eram os dois calls que eu ia pegar eu ia ser Fleury e Cristal C-P-R-E-S-5 talvez e aí eu queria perguntar para reforçar a minha teoria por que Fleury aliás foi bom você ter dito isso porque a gente esqueceu de fazer essa pergunta uma ação para ter a vida inteira o Alberini falou que ia ser Fleury então agora muito obrigado já até lembrou a gente primeiro pela qualidade da empresa a qualidade da empresa é realmente é uma empresa fantástica em termos de qualidade pesquisa time médicos pesquisa desenvolvimento de produtos estudos e tudo mais então no Brasil investe-se muito pouco em pesquisa e desenvolvimento e a Fleury dentro do segmento que ela atua de saúde acredito que é uma das empresas que mais investe em pesquisa e desenvolvimento para detecções de doenças soluções de diagnóstico tudo então é uma empresa que realmente pensa nisso e empresas que normalmente possuem investimentos constantes em pesquisa e desenvolvimento tendem a possuir uma longevidade maior então pensando nisso e justamente na questão de envelhecimento da população brasileira que é uma tendência inevitável vai continuar acontecendo e vai só acelerar daqui 3, 4, 5 anos é uma empresa que está muito bem posicionada para capturar tudo isso então é uma empresa que eu dormiria tranquilamente pelos próximos 10 anos posso só fazer uma parte aqui Tiago rapidinho claro eu queria que você também falasse uma ação para ter a vida inteira nesse caso da Fleury ainda tem uma questão que a população a educação brasileira não é das melhores e tem melhorado e população melhor educada ela se preocupa mais com saúde então é um outro ponto que é favorável a Fleury desenvolvimento econômico também traz mais gasto mais preocupação com a educação porque o cara tem mais dinheiro para gastar com coisas que não são comida só para sobrevivência eu gosto também do caso da Fleury e qual a ação que você teria para a vida inteira professor sem fugir dessa aí eu não tenho no clube ela mas eu gosto muito de Hidrogazil apesar de eu achar que ela está bem precificada eu não estou comprando mais mas eu estou mantendo na carteira pessoal eu acho que mais ou menos em linha com o caso da Fleury eu gosto muito da empresa e acho que ela vai ganhar essa guerra entre as farmácias então você não se assusta com aquele meme da imagem do envelhecimento não fizeram o envelhecimento de João Pessoa e a taxa de Hidrogazil fizeram as primeiras imagens em Marte aí tem uma Hidrogazil uma Onofre um monte de farmácia eu gosto bastante da empresa mas a competição eu tenho ela eu tenho ela acho que de 2013 na minha carteira desde que eu comprei ela a primeira vez todo mundo diz que ela é cara mas agora eu acho que realmente está bem precificada esse assunto de competição ele é interessante até acho que fazendo um parênteses bem breve rápido assim quando você não tem competição a vida fica mais fácil e fica mais suave quando a competição existe te força a buscar alternativas e ser realmente e realmente criar barreiras criar coisas diferentes para o teu competidor então eu realmente acredito que nesses momentos de competição e acredito que pelo menos é o que o Paulo Guedes tem falado em termos de abertura de economia de melhora e tal a competição vai fazer bem para muita empresa é óbvio que num primeiro momento vai criar aquele barata voa de poxa vai ter competição e tal mas de fato as empresas que possuem um diferencial competitivo vão apresentar uma excelente oportunidade nesse momento bom para finalizar vamos deixar aquele recado final pode ser uma frase algum pensamento algum tweet que vocês leram recentemente mas tem que ser só uma frase mesmo porque daqui a pouco o Alberini vai perder o voo para voltar para Curitiba caiu e comprou caiu e comprou bonito a minha é parecida a hora de comprar é quando tem sangue na rua mesmo que seja seu essa é clássica uma versão para maior meu Deus esse é o Felipe Pontes direto de João Pessoa Daniel Alberini direto de Curitiba muito obrigado pela presença de vocês dois o programa foi muito rico e quando o Stock Pickers sair da Faria Lima certamente a gente vai querer fazer um programa vamos gravar uma versão de João Pessoa vai ser uma maravilha vai ser ouvindo Raimundos serão bem-vindos lá em Curitiba muito bom pegar um calorzinho lá em Curitiba brigadão Thales brigadão Glauco brigadão Danilão brigadão Mateuzinho e Renatão brigadão como sempre valeu pessoal semana que vem a gente tem mais Stock Pickers aqui na Info Money tchau